Irreverência, elegância e romantismo marcam a coleção Outono-Inverno da Dior. As propostas da marca francesa foram apresentadas durante a Semana da Moda de Paris. Em vez de John Galeano, foi a equipa de estilistas da Dior que compareceu para os agradecimentos no fim do desfile. Paul McCartney esteve em Paris para ver as propostas Outono-Inverno da filha. Stella McCartney mostrou interesse pela moda desde cedo, aos 15 anos trabalhou com Christiana Acroa e mais tarde tirou o curso no St. Martin's College of Art and Design. Ela sempre gostou de design, mas nunca pensámos que chegasse tão longe. De facto, chegou e fica mais madura a cada nova coleção. Olhámos bastante para mangas e ombros, aumentámos os volumes, acrescentámos curvas. A partir de um grande volume, construímos uma curva suave e depois esculpímo-la para obter uma silhueta mais estreita. A coleção da Hungarro foi apresentada na Embaixada Italiana em Paris. O diretor artístico da marca francesa é o britânico Giles Dicken. Tem a ver com as mulheres de Paris e com o conceito de Paris enquanto cidade do amor, mas é mais do que isso. É a cidade da luxúria e da decadência, a cidade do divertimento, para onde muita gente veio ao longo da história para se divertir. E eu queria que tudo isso fizesse parte da coleção. In the collection. Legenda Adriana Zanotto